oi pessoal paz e bem eu sou freio josé francisco chávez conhecido também como freio franco eu estou em formação estou terminando o meu quarto ano de formação eu sou mexicano nasci cresci no méxico mas o capuchino como freio lá nos estados unidos estou aqui no brasil estou fazendo uma experiência cultural para conhecer meus irmãos e também para falar e praticar meu português espero no futuro começar a fazer ministério apostolado com a comunidade brasileira lá nos estados unidos minha vocação começou quando eu tinha 16 anos eu cresci nasci cresci na família católica no méxico mas depois de um tempo durante o ensino medo é que eu comecei a ter dúvidas sobre a sobre deus sobre a religião eu me lembro que eu tive uma experiência de vida muito difícil durante esse tempo quando eu tinha 16 17 anos mas durante esse tempo difícil é uma coisa me inspirou acho que foi o espírito santo para me acercar à igreja durante esse tempo que eu comecei a ir à igreja mais frequentemente eu me lembro também que eu conheci uma mulher que me ajudou muito na minha vida ela era responsável de um grupo de oração no méxico ela me convidou para ir ao grupo de oração mas também para ir à igreja todos os dias restar o terço como lugar diariamente isso me ajudou muito mas eu me lembro também que eu comecei a ler um livro sobre a devoção à divina misericórdia escrito pela santa santa faustina kowalska isso me ajudou muito durante o meu discernimento mas especialmente quando eu queria me acercar a deus quando estava lendo esse livro o diário dela de santa faustina kowalska eu me lembro que eu senti um chamado tem particular a vida religiosa e desde esse momento para lante eu eu senti a ser chamado no meu coração depois de muito discernimento de muitas dúvidas e muito medo eu que eu comecei a pensar que a vida religiosa era para mim que deus me chamava realmente para a vida religiosa para ser religioso durante esse tempo de discernimento eu conheci outras comunidades religiosas mas me lembro quando eu conheci os franciscanos gostei muito do seu carisma pela fraternidade a vida de oração juntos isso chamou muito minha atenção depois quando eu tinha 21 anos eu mudei para os estados unidos ainda continuava fazendo o meu discernimento e eu me lembro de ouvir sobre os capuchinos da minha experiência no méxico mas onde eu morava nesse momento nos estados unidos não tinha nenhum capuchino perto de mim quando finalmente a tomei contato com os capuchinos lá nos estados unidos eu me lembro que eu fui para conhecer o convento deles eu fiz um fim de semana vocacional e também me lembro que durante esse fim de semana vocacional esse eu senti muita paz novamente não tinha certeza se deus me chamava ser capuchino ou se ele me estava chamando para outra comunidade comunidade religiosa mas eu sentir a paz no meu coração me ajudou muito para saber que deus estava lá está chamando para dar o passo com fé esse passo que tinha muito medo para fazer e até agora fico muito feliz contente de ser capuchino acho que o senhor ainda me continua chamando a perseverar na minha vocação como franciscano franciscano capuchino e para continuar falando da minha experiência da minha testemunha de deus na minha vida